Quando eu tô vendendo um bravecto, eu não tô vendendo só um bravecto, eu não tô vendendo só um comprimido pra carrapato, eu tô vendendo muito mais do que isso. Eu tô vendendo um acompanhamento, eu tô vendendo uma ligação pra daqui a três meses quando acabar, eu tô vendendo o cuidado do seu pet em relação a carrapato e pulga, eu tô vendendo o cuidado pra que seu pet não pegue doença do carrapato, eu tô cuidando da saúde do seu animal, eu não tô vendendo um bravecto. Então quem fala isso não sabe vender. Eu sou a prova viva de que sim, mesmo com uma pet, mesmo com grandes mercados da sua cidade, é possível sim você vender muita coisa. É possível sim você criar e você ter lucro, ter muitas unidades vendidas mesmo na mesma cidade tendo um produto mais barato, um valor mais barato do que o seu, um preço mais barato. E por que isso? Porque eu não vendo produto, eu vendo solução.